Eu sou muito safado. Tudo o que eu fiz na minha vida foi para ganhar isso. Estou tão feliz de estar aqui no meio dos meus amigos, dos meus ex-alunos, que sempre foram meus amigos, até o Vaite Negrão saiu da casca e veio daqui. Ele que me abandonou já há muito tempo. Eu estava esperando aqui um velho amigo do Teatro de Ardenas que não apareceu. Não sabe ali, estou lento. Ah, está lá em cima, é? Escondido? Está sentado ali. 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 A Anteusão, a Itelene, não é? Esse pessoal que me... Sei lá. Não posso nem descrever. Não posso não agradecer. A Aninha. A Aninha. Aninha Guarque Holanda. Ao meu caríssimo amigo, o grande ator e escritor Oswaldo Mendes. Está aqui. Está onde? Ali fora. Ali fora. Está lá fora. Está lá fora. Está lá fora todo mundo. Que escreveu o prefácio do livro. A Maria Silvia Bete, que eu não sei se está aí. Está lá fora. Não. Está lá fora. Tem! Tem! Esse daqui é o único daquele tempo que esimeceu. Os dois dinossauros e escaparam do meteoro. mas amanhã estive a Beth e não veio ela está bebendo cerveja ela escreveu a orelha do livro mas eu gostaria de agradecer a esse povo todo porque isso foi muito bom para mim esse livro o que eu estou achando é que melhor a zoada do que um livro esse pessoal que veio aqui fazer esse espetáculo maravilhoso que me emocionou até com os pelos da São Brancel ela é minha filha que está escondida ali minha filha tudo bem agradecer a todos vocês e dizer que não é obrigado a comprar o livro isso mesmo porque eu já recebi o meu o dinheiro desse livro vai para a Funar é verdade? tesouro tesouro nacional vai para o tesouro nacional vai todo mundo rouba o tesouro nacional eu devolvo mas é eu estou lembrando agora espero que ali lembre recorde desculpe do 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 Sadio Cabral, do Zé Cerver, do Edmundo Bogadouro, do Augusto Boa, que sem dúvida alguma estão por aqui. Essa casa é uma casa mágica. É aqui que os mortos se aproximam dos vivos para a cerimônia do teatro. Porque no teatro ninguém morre. As pessoas se transportam para dentro dos outros que a carregam e quando esses outros morrem, estarão dentro de outros e assim por diante. Então, essas pessoas estão, sem dúvida, nos nossos corações vivas, vivíssimas e principalmente o Zé Renato. O Zé Renato que inventou esse pequeno teatro, da onde se elaborou uma vira-volta total no teatro brasileiro. Uma vez, há muitos e muitos anos atrás, eu estava aqui ensaiando, de repente eu ouvi um chorinho, um choro, um chorinho. Eu saí por aí, tinha uma cestinha e tinha uma criancinha. Eu falei, meu Deus, será Moisés? Aí eu peguei a cestinha e trouxe aqui para dentro. Tinha um bebedinho e ele tinha uma lista de duas mil e quinhentas piadas. Debaixo o bracinho. E eu não trouxe ele aqui para dentro. E o mundo falou, ai, que bebedinho, ai, que bebedinho. Ele levantou do beijo e começou a contar piadas, e ele não falou até agora. É esse, gente. Ele veio de Olímpios e ele trazia na bagagem uma festa teatral, chamada Ostatus. Eu me lembro até hoje, exatamente. Ostatus. Era uma festa sobre terroviários, né? Era uma festa sobre terroviários. E daí ele ficou aqui nas criancos dele e tudo. E aí arranjamos um casamento. Ele casou com a Margui, com a Margui. Chamamos o Silvio Santos para ser padrinho do casamento. E depois ele se tornou nesse sucesso nacional, né? Sendo que é considerado um dos maiores humoristas brasileiros, né? De todos os tempos. É, quase todos. Então, esse daqui era o meu companheirão daqueles velhos tempos que ainda sobram. Eu sou aquele dinossauro da mão pequena, que ligou aquele que Deus pode cumprir. Fizemos uma porção de músicas, né? Fizemos uma dupla de... Uma vez eu estava na Toca, que era onde minha filha passava as férias lá em Campo do Jordão. E aquele pessoal que canta junto com as crianças, que eles se animam ali na coisa das crianças. Eles vieram cantar e, de repente, eles começaram a cantar algo que... Tem aparelho... Como é que era? É... Lá vem a lua fazendo ar Na minha rua Fazendo ar Lá vem a saudade sua Eu falei pra eles Meu Deus, que música linda! De quem é? Fazendo ar Olha de brasileiros Aí eu falei... Aí eu falei... Muito prazer! Eu sou o Dr. Cláudio! Muito prazer! Temos músicas maravilhosas, músicas que foram muito importantes, assim até... Na divulgação da história do Brasil, como foi o Tiradentes Que nós fizemos, que até hoje é cantado o Tiradentes aí É... 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 Tocar em terra dos outros Tocar em terra dos outros, quando morreu o... O Kennedy O John Fitzgerald Kennedy Nós fizemos algumas músicas até que meio importantes Nós somos uma dupla de dois É coisa assim O que agora você faz uma dupla sobre seis, o outro... Mas... Queria um absurdo eu tentar traduzir O que é que eu estou sentindo nesse momento Eu não conseguiria Não é que me faltam palavras Palavras eu tenho Aliás, eu vou mais teiga O que me falta é traduzir e saber o que é que se deve dizer numa hora dessas. A única coisa que eu acho é que a zoada está melhor que os livros. Esses amigos novos e velhos, o grupo Plantão Combalho, que são amigos novos, e o pessoal aí do Teatro de Investigação, aí, pessoal... Ah, meu Deus do céu! Eu não sei nem como é que termina uma coisa dessa. Eu acho que é mais ou menos assim. Uma palavra só. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.